Olá, estamos iniciando mais um Diálogo Aberto, esse encontro marcado que nós temos para falar de temas do seu interesse e temas atuais. Hoje, por exemplo, nós vamos falar sobre problemas na voz. Roquidão, pigarro, uma série de situações acontecem com a nossa voz. E é muito frequente essas situações que acontecem, mas nem sempre nós estamos prevenidos. Por que é que acontece isso? Por que é importante a voz? Sem a voz, a maioria dos brasileiros, por exemplo, não trabalhariam. Eles usam bastante a voz, nós usamos bastante a voz, eu não estaria falando com você nesse exato momento. Vamos saber quais são os cuidados que devemos ter com a nossa voz. O que é necessário, quais são os elementos que indicam que existe algum problema na voz. Todos esses temas nós vamos falar hoje com a especialista, que é a fonoaudióloga Carolina Pina. Você pode participar, você pode ligar o 4006-9211 e tirar as suas dúvidas ou fazer alguma pergunta, ok? Bem-vinda Carolina, uma alegria tê-la aqui para a gente conversar de um tema que é importante, né? Que você lida no dia a dia, porque trabalhando com a voz das pessoas, você lida cada dia. Sim, a voz é muito importante, porque sem ela nós não poderíamos nos comunicar. E não só o profissional da voz, mas as pessoas de um modo geral, porque se ficar sem voz, como é que se fala? Quem já passou por alguma situação que precisou ficar calado ou sem falar em algum momento, viu o quanto isso é difícil. A comunicação é muito importante para nós seres humanos, né? Em algumas áreas, em alguns campos, mais importante ainda, eu me lembro de um programa desses que eu fiz aqui uma vez, eu estava quase sem voz, as pessoas notaram realmente que existia, não é? Então, para a gente poder se comunicar melhor, precisa trabalhar bem a voz, né? Como é que ela é produzida? Muita gente talvez esteja nos acompanhando e pergunta como é o processo da voz. Você poderia explicar um pouquinho? Bom, a voz, principalmente a nossa respiração, né? A nossa função respiratória, ela tem que estar adequada para podermos falar. Então, se eu estiver correndo, muito cansada, a minha respiração não vai estar adequada e, portanto, é até recomendável a falar nesse momento. Então, a gente precisa respirar bem, que o fluxo de ar que sai lá dos pulmões vem para a nossa boca, através da nossa laringe e que faz vibrar as pregas vocais. Sim. Com isso, a pessoa consegue... Aí, começa, consegue emitir o som. Sai o som. Emitir o som. Exatamente. Isso é importante. Agora, quais são os principais problemas ou lesões que acontecem com a voz? Bom, nós temos várias lesões. A primeira delas é o edema, né? Então, quando você está muito cansado ou que você exagerou na fala ou grito, né? A primeira coisa que vai ocasionar é o edema. Mas se dentro desse edema você continuar usando inadequadamente a voz e ainda fizer esforço para falar, pode-se causar outras patologias, como pólipo, nódulos, coisas até um pouco irreversíveis, precisando de cirurgia. Então, nós temos que ter muito cuidado. Primeiro sintoma de ruquidão, inchaço, dor ao falar, maneirar um pouquinho, se concentrar mais, falar menos, até procurar um especialista. Quando você diz usar inadequadamente a voz, o que significa isso? Gritos, né? Muito intensos. Falar, por exemplo, na competição de um outro ruído, um outro barulho, de alta intensidade, isso faz com que a gente use inadequadamente a voz, porque eu vou estar meio que estrangulando a minha respiração usando mais do que o meu potencial de carga pneumofono-articulatória e isso pode usar, de mau fazer, de mau uso a voz. Sim. Agora, quais são as origens mais comuns desse, porque deve ser uma série de situação que leva a problemas vocais, né? Quais são as origens mais comuns? Primeiro de tudo, o abuso vocal. Usar inadequadamente, como eu já citei. Depois, fumo, café, substâncias que irritam nossas pregas vocais, que vão também ocasionar certas lesões. Sim. Isso daí afeta bastante. É. Agora, como é que podemos ter problemas de voz e como resolver essa situação? Bom, primeiro, como eu falei, né? Se nós usarmos inadequadamente a voz, engraçado, uma curiosidade, até roupas apertadas e postura inadequada pode fazer com que nós usemos a voz inadequadamente. Sim. Então, a gente tem que ter cuidados, principalmente usos de pastilhas, coisas amentoladas, porque elas dão uma anestesiada e a gente usa mais a voz sem saber porque não está sentindo o desconforto, porque está anestesiado a área aqui da laringe. Então, a gente tem que ter cuidados com o fumo, com o café, que são coisas irritativas, que também vão fazer a mucosa das nossas pregas vocais ficarem irritadas e na hora que vai passar o fluxo do ar, a vibração começa a fazer muito rápida e aí machuca e pode causar a lesão. Agora, você falou de uso de pastilhas ou de balas. É muito comum, né? Quando alguém está com problema de tosse ou alguma coisa assim, as pessoas dão logo. Toma essa bala também. Mas isso é aconselhado com aquilo que você falava aí antes, não. Exatamente. Porque o que ela faz? Elas ocasionam a refrescância. Então, ela dá aquela sensação de alívio naquele primeiro momento. Só que como ela anestesia, ela acaba prejudicando porque a pessoa foi anestesiada, foi aliviada e aí quando vai se expressar, pode até gritar mais e causar uma lesão maior. E como a gente sabe, como a pessoa sabe que está tendo problema de voz? Primeiro, ardência. O pigarro, aquele pigarro, o tempo todo que precisa estar limpando a voz, né? Já é um dos primeiros sintomas. Dor, roquidão, são coisas que a gente tem que estar atento para poder não fazer mau uso da voz. Dor de garganta, não, né? A dor de garganta, ela é geral, né? Porque eu posso estar sentindo dor na garganta na faringe, que é lá atrás da laringe. Então, não está ligada para as pregas focadas. Mas eu posso estar sentindo dor também na minha laringe. Então, para a gente poder diagnosticar corretamente, o mais adequado é procurar o profissional especialista, que é o otorrinolaringologista. Ah, isso que eu queria saber. Em que momento a pessoa que está com alguma situação dessa deve procurar um médico? No momento em que sentir a necessidade, tipo dor, ardência, por vários dias, o pigarro, né? A secura na garganta, ou então aquele muco. Aqui a gente sente muito por conta da umidade. Então, é daquele muco, aquela secreção que fica o tempo todo aqui atrás. Também é importante procurar o profissional, para que a gente possa prevenir antes de acontecer alguma outra coisa mais importante. Quer dizer, quando a pessoa deve procurar um profissional, deve procurar esse profissional da área mesmo, especialista. Porque muitas vezes a pessoa não sabe, vai no posto de saúde e não tem. Como é que funciona? Primeiro o especialista é o médico otorrino, laringologista. Depois o próprio especialista, se houver a necessidade de encaminhamento para a fono, onde ele descartar qualquer outro tipo de patologia, e sim apenas na prega vocal, ele vai encaminhar para a fonoaudiologia, para que faça uma avaliação e possível tratamento. Atinge, existe uma faixa etária onde esse problema da voz é mais acentuado ou em qualquer idade? Não, em qualquer idade. As disfonias, que é as alterações de voz infantil, elas também são muito presentes. Crianças muito irritadas, crianças que gritam demais, crianças que gritam, choram muito, elas podem fazer as disfonias, elas podem ter alteração na prega vocal e mudança de tonalidade na voz. Ah é? Quer dizer, mas em mulher, em homem, isso é normal? Não, não tem uma prevalência. Isso vai do uso, ou usar mais ou menos. Como eu falei, crianças que gritam, choram demais, que são tolas, que às vezes é temperamento mesmo da criança, a personalidade ocasiona. Nós temos pacientes de crianças, profissionais que usam a voz, mais, além de outros, como radialistas, aqueles comentaristas de futebol que gritam muito. Então, eles também estão mais suscetíveis. Mas, assim, uma questão de gênero, não. Não, não tem, né? Chegaram duas perguntas aqui, mando um abraço para o Tapanan, duas perguntas do Tapanan, de Miguel Petrônio, inclusive. Bem, obrigado, Miguel, por acompanhar o nosso programa e a TV Nazaré. Quer saber até onde o café afeta as cordas vocais? Sim. O café, na verdade, o café, ele não tem benefício para a saúde de forma alguma, né? O café, ele é uma substância pela cafeína irritativa. Então, ele irrita a prega vocal, ele avermelha. Ele pode fazer com que comece a surgir o edema, que foi, como eu falei, que é a primeira patologia que surge, que faz nós sentirmos aquele incômodo, o pigarro, a tosse. Então, eu não recomendo justamente por isso, porque a cafeína, ela é muito maléfica. Quando está nessa situação, né? Porque um café, quando você está querendo, com um pouco de sono, é importante tomar, né? Sim, mas nada em excesso. Nada em excesso, né? Sempre comedido. Agora, a questão de beber água muito gelada, ou tomar um chocolate, ou tomar um café muito quente, esses dois extremos são prejudiciais? São prejudiciais, porque também vai irritar a mucosa da prega vocal. Então, assim, quanto mais se irrita a mucosa, ela vai inchar. A prega vocal, ela é como se fosse um V. Na hora que nós respiramos e vamos falar, elas batem entre elas. Então, se eu estou irritando, eu estou inchando essa prega vocal. E aí, ela vai bater mais forte, mais forte. Vai fazer, vai começar a ter um atrito, que nem quando se está com um sapato muito apertado. E aí, vamos criar bolhas em cada uma delas. Ou só de um lado, ou dos dois, aí depende. Então, irritando, a gente vai começar. Depois do edema, que foi o inchaço, aí vem os nódulos, os pólipos. E aí, se não tratar, vai ficando mais sério. Podendo até, nós temos um carcinoma. Chega a esse ponto, né? Podemos, podemos. As pessoas geralmente procuram, tá? Porque um dos fatores que acontece muito na saúde no Brasil, principalmente no homem, isso acontece, mas também com a mulher, é procurar um médico muito tarde. Sim, infelizmente. Menos com as mulheres, mas, de um modo geral, acontece com muita frequência essa situação. Também casos, assim, de problema de garganta, problema com a voz, a pessoa já procura no estágio avançado? Como é que acontece com mais frequência? Eu acho que é uma realidade, a pessoa acaba procurando com o estágio mais avançado. Porque a gente sempre tem a mania de se auto-medicar, ou então, ai, deixar isso pra lá, mais pra frente eu vejo. Na mais na nossa vida, ultimamente, que o estresse, tudo tem que ser muito rápido, não tem tempo pra tudo, acaba não procurando. Mas a gente tem que ficar muito atento pros sinais de alerta. Eu queria que você dissesse quais são esses sinais de alerta. Exatamente. Olha, é importante você que está nos acompanhando, saber esses sinais de alerta. Porque muitas vezes a gente, no corre-corre do dia-a-dia, muitas vezes em situações difíceis, né, principalmente na cidade grande, que a gente corre pra um lado, corre pro outro, usa muito a voz, tem essas situações. Então, a gente tem que ficar alerta, primeiro de tudo, ao ardor, né, à tosse muito frequente. Pelo menos, assim, uma tosse já de cinco dias, já é uma questão de alerta. Porque, assim, em Belém, o clima é muito úmido, a gente tem sintomas de gripe. As sintomas de gripe podem aparecer dessa mesma forma como eu estou falando. Mas, assim, pra descartar, porque muita gente, ah, é uma gripe apenas, eu acho importante logo consultar o especialista, porque se for só uma gripe, ele vai dizer. Mas aí, até mesmo sendo uma gripe, um anti-inflamatório já nesse momento seria uma coisa ideal, porque já vai estar diminuindo o inchaço dessa prega vocal e já vai estar livrando esse atrito exacerbado pra não vir a ocasionar coisas maiores. Sim. Porque essa questão de tosse, por exemplo, as pessoas demoram até procurar um médico, não precisa nem ser o fonoaudiólogo ou especialista, mas passa os dias, depois de cinco, seis dias, que a pessoa vai no posto de saúde e procura, né? Isso, exatamente. Ainda mais o sistema de saúde que é um pouco deficitário. Isso. Mas também é importante dizer, você citou sobre a água, a água é uma importante substância pra que nós possamos estar ingerindo. Então, mesmo apenas num resfriado, se você tomar bastante água no dia, você consegue hidratar de uma forma que não vai ficar tão incômoda a situação, não vai arder tanto e talvez não vá também chegar num ponto de um processo inflamatório importante. Então, hidratar é essencial. Então, beber bastante água, vai falar demais, bebe água depois, bebe água antes, né? Esteja relaxado, cuidado com roupas muito apertadas, e a postura também é importante, porque se eu começar a ficar muito corcundo, eu vou pressionar a minha laringe e também vou forçar a minha prega vocal pra falar. Então, esses são alguns cuidados importantes pra se tomar. Quando você fala em água, eu posso ampliar, assim, qualquer tipo de líquido, suco, refrigerante, coisa, ou a água determinada, talvez fosse importante pra quem tá nos acompanhando. O suco não há malefícios, né? Só as vitaminas são importantes, mas o refrigerante jamais, porque tem gás e outras substâncias químicas que vão mais irritar do que hidratar. Mas o essencial, a escolha primordial seria da água. E sempre numa temperatura ambiente, não muito gelada e nem muito quente, justamente pra que a gente não vá irritar a mucosa da prega vocal. Mas na temperatura quente, como aqui na região norte, as pessoas preferem uma gelada, né? É um pouco mais difícil, verdade. Mas não gelada com gelo. Uma gelada de estar na geladeira por algumas horas é aceitável. Sei. Senão não mata a sede. Não mata a sede, é. É porque, de fato, quando você tá, chega da rua que tá muito calor, mas olha só, isso é importante, porque, refletir, porque tudo bem, você quer beber uma água gelada pra matar a sede, mas você pode causar o choque térmico. Seu corpo tá quente, ingerindo uma substância gelada demais. Então isso também pode dar até uma paralisia facial. A gente tem que ter cuidado. E abrir a geladeira nessa temperatura também, do corpo, é prejudiciado. Importante. Por isso que a gente trouxe a Carolina Pina para nos explicar um pouquinho todas as situações. Como é feito o tratamento? Já que, vamos dizer, a pessoa sente o problema, procura o especialista. E o que é que acontece? Qual é a função desse especialista? O que é que ele trabalha? E como é que ele trabalha o paciente? Nas várias situações, nos vários tratamentos. Bom, o especialista, o otorrino, vai realizar um exame, que é a nasofibro, que ele vai inserir em uma câmera pequena, às vezes pelo nariz, às vezes pela garganta. Depende dele, depende da máquina dele. Vai fazer um diagnóstico. Observando que é necessário a presença da ação da fonoaudiologia, ele vai encaminhar. A partir disso, desse encaminhamento, que vai ter que levar o laudozinho do exame junto com um vídeo que ele grava quando ele insere essa câmera, é que nós vamos traçar como é que vai ser esse tratamento. Às vezes a longo prazo, às vezes a curto prazo, médio prazo. Vai depender da patologia e principalmente do paciente. Porque também tem que seguir exatamente o que é recomendado. Então, a gente realiza exercícios. Esses exercícios, eles são escolhidos de acordo com a patologia. Porque se nós fizermos um exercício que seria pra uma outra coisa, a gente também vai causar algum problema pro paciente. Então, esse esquema terapêutico, ele é muito importante. Acompanhado do vídeo e do laudo do otorrino. Sempre fazendo um paralelo pra que a ação multidisciplinar funcione. E o tratamento depende, por exemplo, também da faixa etária, da situação de criança, adulto. Porque aí a criança a gente tem que ir pra um lado um pouco mais lúdico, né? O adulto a gente já não pode ir tanto, porque senão ele não se sente à vontade pra realizar os exercícios. Os exercícios normalmente são feitos sempre com a parte respiratória e a emissão de alguns sons. Aí, conforme cada tipo de patologia, a gente vai fazer um som diferente. Por exemplo, da vogal A, eu vou estar relaxando essa prega vocal. Ou então fazer uma vibração, como exercícios de aquecimento. Porque quando a pessoa vai falar demais, ela precisa aquecer antes de começar a falar. E depois que ela falou, ela precisa desaquecer. Então, tudo isso, existem estratégias terapêuticas pra que seja realizado o tratamento a contento e dê um bom resultado. Essa coisa do aquecimento nós podemos falar no próximo bloco, tá certo? Você que está nos acompanhando, se quiser participar, quiser ligar pra tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta, querer saber detalhes do tratamento ou de situações com problemas de voz, 4006-9211. 4006-9211, tá aí na sua tela. Nós vamos agora pro nosso apoio cultural. Aproveitar que ela falou que a água faz bem, você bebe um copo d'água, depois volta, senta na poltrona e assiste, continua assistindo no nosso programa. Eu espero você até daqui a pouco. Então, estamos de volta com o Diálogo Aberto, falando sobre os problemas da voz. E a nossa convidada é a fonoaudióloga Carolina Pina. Ela está nos explicando a importância de cuidar bem da voz e alguns elementos que mostram que a gente precisa, atrás de um médico, de um especialista naquela área. Inclusive, chegou uma pergunta da Ingrid Moura, Carolina, do bairro da Pedreira. Um abraço, bairro da Pedreira, que acompanha sempre a gente. Ela tem dois nódulos nas cordas vocais e quer saber quais as consequências de não se fazer o tratamento e qual o tratamento específico. Também ela quer acrescentar, se ela pergunta se o SUS tem esse tratamento. Ingrid, os nódulos das pregas vocais, ele já está um pouquinho mais avançado do que quando estava o edema. Você provavelmente já deve ter feito um edema de prega vocal por conta de uso exacerbado da voz e agora já se transformou em um nódulo. O nódulo é aquele calo que eu acabei de falar da pressão que faz entre uma prega vocal e a outra. Então, enquanto eles ainda são nódulos, é importantíssimo o tratamento com o fonoaudiólogo. E assim, é sensível à melhora. A gente vê um retorno muito rápido realizando as terapias. Agora, quanto ir ao SUS, a entrada sempre é via posto de saúde. Nós temos os profissionais no SUS, só não se informar como e aonde, como chegar. Mas a entrada tem que ser via posto e o posto é que vai fazer a referência para onde tem o profissional na área. Ok, Ingrid. Outra pergunta que chegou aqui é, sou professor? É o Claudionor Correia, da Tailândia. Ela pergunta, sou professor, gostaria de saber o que devo fazer antes de iniciar minhas aulas? Isso acontece com muita frequência, a gente pode talvez falar, porque existem os profissionais da voz, como nós dizíamos no início, que usam a voz como trabalho. E os professores, justamente, o que é que ele deve fazer? Professor é um alvo muito bom para a fonoaudiologia, porque acho que medidas preventivas, elas existem e devem ser realizadas. Então, o professor, ele deve fazer exercícios, realizar exercícios para aquecer a voz. Um simples já, já tá, é um processo de aquecimento que o professor pode realizar antes de começar as suas aulas e depois o desaquecimento. Então, para uma orientação melhor, eu recomendo procurar um fonoaudiólogo. A gente não precisa procurar um fonoaudiólogo só quando já está sentindo algo que não seja bom. Mas aquele profissional que é da voz, como professor, é necessário ter orientações para a prevenção. Isso é importante, né? Eu queria agradecer a vocês que estão mandando, enviando mensagens, enviando perguntas para a nossa convidada aqui, a Mayra Sarmento, do Mosqueiro. Um grande abraço para o Mosqueiro. É verdade que a água gelada ou sorvete prejudica a voz, principalmente quando estamos gripados? Sim, é aquela velha história da temperatura. Então, nós temos que ter cuidado com a temperatura do nosso corpo. Normalmente, quando é que se toma sorvete? Estamos na praia, né? Na piscina, no sol. Então, o corpo está quente, você vai consumir um sorvete que está gelado, você tem o choque térmico. Então, se está gripado, pior ainda, né? Porque aí eu vou fazer aquela vasoconstrição das minhas pregas vocais e posso vir a sentir dor de garganta, dor nas pregas vocais, quando fizer o uso dessas substâncias geladas com o corpo quente. Então, tem que ficar atento. E é um esforço que a pessoa tem que fazer, né? Porque é um sorvete de açaí com tapioca. Sim, é uma combinação tão perfeita, né? O calor com um sorvete. Ajuda bastante. Mas assim, é como eu falo, nada em excesso. Então, um sorvete, uma vez, não vai dizer o que não pode se realizar. Isso todos os dias, né? Então, temos que ter... Ok, Maia. Não vai dar. Olha o conselho da doutora aqui. Depois, a Marcela Tamanqueira de Ananindeua. Um grande abraço para a Ananindeua também, que nos acompanha bastante. Ela pergunta, o que é disfonia? Escuto muito falar sobre isso. Sim, a disfonia são as alterações da voz. Então, se eu estou rouca, eu estou com uma disfonia. A minha voz não está normal. Certo. Então, qualquer patologia que esteja relacionada à voz, seja ela qual for, está se dizendo que é uma disfonia. Certo. E aí, a pessoa deve estar atenta a esses tratamentos serviciantes, né? Exatamente. Se existe alguma irregularidade, alguma situação que a pessoa... Agora, quando a pessoa está totalmente sem voz... Aí ela está afônica. 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 E o que ela deve fazer? Repouso. Repouso. Hidratação com água, né? Principalmente, e procurar um especialista para ver se não tem alguma patologia para fazer com que ela esteja afônica. Isso também, Carolina, é uma questão que as pessoas fazem um esforço muito grande, né? Quando estão com problema de voz, continuam falando, continuam dizendo e isso prejudica mais ainda, né? Exatamente. Prejudica mais ainda, porque aí, por exemplo, para ela chegar à afonia, ela já fez um monte de outras coisas erradas que deixou sem voz. Então, o repouso nesse momento é absoluto para poder comedir, né? Contaporizar aí a situação da voz. Certo. A gente está falando de como melhorar a voz. Que hábitos se deve adquirir para você conservar bem a voz? Para você fazer, né, essa... Vamos dizer assim, conservar que a sua voz esteja sempre em ordem. Existem alguns hábitos saudáveis que são necessários? Sim. A gente pode, logo ao amanhecer, fazer um exercício de relaxamento, um simples circular de pescoço, relaxar os ombros. Na hora de tomar um banho, deixar a água morna cair aqui nos ombros para relaxar. A tensão do dia a dia, por si só, ela já dá uma tensão na laranja. A gente não sente, mas acontece. Então, esse hábito. Uma outra coisa importante é comer, por exemplo, uma maçã. A maçã, ela é destringente, ela melhora aqui o trato vocal. Então, são algumas coisas do nosso dia a dia simples que podemos fazer para prevenir. A maçã, então, é importante. Agora, de manhã cedo, logo ou qualquer horário do dia, basta que você coma? Qualquer horário do dia, basta que coma. Ok, é importante. Depois aqui, a Milene Souza, da Cidade Velha. Um grande abraço, Cidade Velha. Fico muitas vezes rouco. O que fazer, Milene, fico rouca, né? O que posso fazer para evitar isso? Então, se ela está ficando rouca, ela está usando... Com muita frequência. Ela está usando inadequadamente a voz, provavelmente. Não sei qual é a profissão, não sei se ela usa essa voz no seu dia a dia. Então, eu acho mais recomendável ela procurar um especialista para que possa matar... Aí, lá na raiz do mal, para poder deixar de ficar rouca e cuidado com as mentas. Essa questão que tem problemas de calos nas cordas vocais, quando a gente fala em calos, o que seria? É o nódulo. Esse nódulo que incomoda, né? É o nódulo. É aquele atrito que causa entre as duas pregas, que vai fazendo... Como eu expliquei, do sapato, que faz aquela bolha. A mesma coisa acontece nas pregas vocais. E aí, faz o nódulo. Certo. E o nódulo pode revoluir, pode chegar a um pólipo, que depois só com cirurgia para retirar. E esse nódulo, quando ele está presente, ele também causa uma alteração na voz. Ele pode deixar a pessoa mais rouca, né? E aí, também vai alterar toda a parte de... Essa questão da rouquidão, que a pessoa vai mudando a voz e, muitas vezes, a voz fica rouca. É por causa desse processo? O que é que acontece? É o uso exacerbado da voz, inadequado. Não necessariamente que a pessoa tenha um nódulo. O nódulo pode causar uma rouquidão. Mas o uso inadequado da voz pode dar uma rouquidão passageira. E se houver um nódulo, aí vai dar uma rouquidão permanente. Então, por isso, o cuidado. E aí, está também fazendo repouso. Porque, veja bem, se você é um profissional da área, como um professor que dá quantas horas de aula por dia, vai chegar em casa e ainda vai ficar gritando? Ainda vai... A pior coisa que tem é você competir com o ruído. Você tentar sobrepor a sua voz ao som. E aí, se você já está causando um outro mal. Então, a pessoa que trabalha com a voz tem que haver, pelo menos, um momento de repouso. Essa questão de gritar, de falar muito alto, é muito frequente. A gente vê nos centros urbanos, que acontecem por causa dos barulhos externos. Então, as pessoas tentam aumentar mais a voz e isso acontece com muita frequência. O que é que ele deve fazer? É não gritar. A gente tem que tentar fazer de qualquer forma para que não utilize dessa... Lógico que vai ser um momento que a gente vai precisar. Mas que não use muito, com tanta frequência, o hábito. Não use o hábito de gritar. A gente recomenda muito para os professores, por exemplo, que as crianças, às vezes, quando são pré-escolares, a gente tem que monitorar as crianças na voz. Isso é errado. Então, às vezes, o hábito de apagar a luz, a criança vai notar que o professor está querendo falar. Eles vão parar. Então, apagou a luz já é uma boa estratégia para que o professor não precise gritar com as crianças para que seja ouvida. Certo. Então, existem estratégias que podem ser utilizadas para não exacerbar tanto a voz. Porque esse é um problema muito frequente, que os professores ficam com problema de voz muito rapidamente. Eu conheço muitos professores, muitas professoras, que depois de um certo tempo começam a ter problema. Às vezes, são até aposentados. Aposentados, né? É. Então, é uma coisa recorrente. Então, a atenção é muito importante. E a prevenção também. Então, eu acho que, por exemplo, no caso de professores, se tiver interesse, eu acho que a pesquisa procura pelo profissional da fonoaudiologia. É um bom passo para que mantenha a sua saúde vocal. Isso deveria aprender desde o início da profissão, quando começa a ensinar para o problema não chegar mais tarde. Mais tarde. Quem sabe uma orientação de fonoaudiologia na própria faculdade. Na própria faculdade. É importante. É uma dica importante que você deu. É uma dica importante. Depois aqui de Paragominas, um grande abraço para Paragominas, que nos acompanha sempre. Renata Mendes, ela pergunta, tirar as amígdalas deixa a pessoa com voz grossa? Não. Não tem nada a ver. As amígdalas são mais acima do que a prega vocal. Então, as amígdalas não tem nada a ver com as pregas vocais. A localização é totalmente diferente. Essa questão dos tratamentos que nós falávamos antes, para chegar até a cirurgia, fazer uma intervenção cirúrgica, é porque o problema é muito sério, porque existe modo de tratamento sem precisar chegar à cirurgia, né? Sim, na verdade, os tratamentos fonoaudiológicos que nós realizamos, acaba evitando muitas cirurgias. É só quando a questão é mesmo inevitável. Já tentou-se de tudo para poder chegar na cirurgia. Certo. Agora, vamos falar de mal hábitos que existem, né? Por exemplo, fumar, beber. Tomar muito café. Tomar muito café. Eu queria que você falasse um pouquinho como se prevenir desse tipo de situação, porque o fato de fumar é muito frequente você notar que a voz muda, que o problema não é. Olha só, o fumo, o tabaco, ele causa um inchaço da prega vocal, é o edema. Certo. Só que é um edema permanente. Não é um edema que se eu descansar, se eu repousar, ele diminui. Então, esse edema, ele dá uma espessura na prega vocal, tamanha, que muda a tonalidade da voz. Então, você conhece um fumante de longa data pelo timbre de voz. Sim. Então, por exemplo, o mau hábito de fumar, beber, o álcool também faz muito mal, muito café. Todas essas são substâncias que devem ser evitadas ao excesso. É importante frisar, ao excesso, não é para nunca mais tomar xícara de café. Certo. E também, relaxar. Quando você diz ao excesso, por exemplo, durante o dia. Em alguns ambientes se toma bastante café durante o dia, já que nós estamos falando de controle, talvez uma... Mas três xícaras, eu acho que já está de bom tamanho, né? De manhã, de tarde, de noite, já está bom. Já resolve, já. Já. Além do café e da questão do fumo. As bebidas quentes também, geladas demais, isso tudo deve ser evitado. Certo. Junto com o exercício de relaxamento já é uma boa precaução para problemas futuros de prega focal. E a questão de ambiente, por exemplo, muitas pessoas costumam dormir com ar-condicionado, usar sempre o ar-condicionado no ambiente de trabalho, tem sempre o ar-condicionado. E depois, quando sai do ar-condicionado, sofre sempre o choque térmico, né? Exatamente. O que é que a pessoa deve fazer? Isso é uma coisa, assim, inevitável. Eu acho que todo mundo tem que passar por isso dentro da cidade de Belém, com esse clima que nós temos. Sim. Mas o que a gente pode fazer é não deixar a temperatura do ar-condicionado muito gelada. Eu acho que em torno de 23, 24, é uma temperatura que a gente é aceitável, que fica bom o ambiente e aí evita o choque térmico tão grande quando se sai na rua. Sim. Então o arco tem que ter cuidado com o ar-condicionado muito gelado. E outra, o vento. O vento não pode estar nem na cabeça, nem nos olhos, nem aqui perto da garganta, porque isso vai ocasionar até problemas respiratórios no futuro. Depois tem a pergunta aqui de Rio Branco, no Acre. Um grande abraço, pessoal do Acre, que acompanha aqui a programação da TV Nazaré. Obrigado pela audiência, pela preferência. O Marcondes Leite, ele pergunta o seguinte, escuto dizer que quem fala alto é porque tem problema de audição. Isso é verdade? Não. Quem tem problema de audição fala alto, mas não necessariamente a pessoa que fala alto tem um problema de audição. porque existem pessoas que a anatomia da laringe, elas são mais largas, então o fluxo de ar passa mais. Eu acho que é o meu caso. E acaba falando mais alto. Além da cultura, porque se você tem uma cultura de famílias, de pessoas que falam muito alto, acaba falando alto também. Mas a gente tem que maneirar, porque se for um falar alto, ocasionando um esforço, aí a gente já levanta aquela luzinha para a atenção, para não causar um problema vocal futuramente. Isso é importante, né? Depois tem o Salinas, aqui de Salinópolis. Um abraço, Salinópolis, terra boa. Maria Rita Ribeiro. Parabéns pelo tema escolhido. São dicas muito boas para quem trabalha com a voz. Ok, Maria Rita. Valeu pela... Você pode... Eu aproveito dessa dica da Maria Rita e dizer, se você quiser dar uma sugestão de tema para a gente fazer aqui no programa, para a gente desenvolver, convidar um especialista para falar, você é convidado. Então, quando você telefonar, ligando para cá, fazendo dúvida, ou tirando dúvidas também, você pode dizer, eu gostaria que se falasse sobre tal assunto, esse argumento é importante, o que vocês acham? Porque aqui a gente se organiza e você pode nos dar sugestões e essas sugestões são bastante acolhidas por nós, ok? Nós vamos dar mais uma pequena pausa e voltamos daqui a pouco para o terceiro bloco do Diálogo Aberto sobre Problemas com a Voz. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, hoje falando sobre Problemas com a Voz. A nossa convidada é a fonaudióloga Carolina Pina. Ela está nos explicando, eu tenho certeza, pelo número também de perguntas, que você está interessado, que é um tema bastante importante, que nós usamos a voz e muitas vezes não sabemos usar bem a voz. A alimentação, doutora, ela interfere na voz? O tipo de alimentação interfere em problemas de voz? Eu queria que você explicasse um pouquinho isso. Sim. A alimentação tem que ser saudável por uma série de motivos e a voz não poderia deixar de a gente também ter o cuidado com ela. Então, por exemplo, frutas muito cítricas, elas podem causar um refluxo. O refluxo é aquela questão onde o alimento bateu muito bem no estômago e ele volta, que a gente dá aquela ardor, às vezes até, a regurgitação. Então, esse é o refluxo. O refluxo, ele é ácido e é uma substância que também altera a prega vocal. Muito refluxo dá problema de voz. Então, a gente tem que tratar o refluxo para depois tratar as pregas vocais para ter uma boa harmonização da voz. Quer dizer que a fruta cítrica não é aconselhável e usado demais. Fala de tangerina, laranja, essas coisas, não usado de modo exorbitante. Exatamente. Tem que ter cuidado. Tem que ter sempre um equilíbrio. O ponto aí é o estômago. Então, existem pessoas que aceitam mais e outras pessoas que aceitam menos. Então, se a pessoa já tem um problema estomacal, ela já tem que evitar isso por si só, porque essa questão gástrica vai fazer o refluxo e vai atingir a prega vocal. Então, coisas gordurosas também, não só cítricas, mas as coisas gordurosas demais também podem causar o refluxo. Então, tem que ter atenção nisso. O que é que é aconselhável? A pessoa não usar nada de... tenha muita gordura, quer dizer, não exagerar. O aconselhável hoje em dia, que está mais divulgado e difundido, são as alimentações saudáveis, né? Frutas, frutas que não sejam muito cítricas. Se comer, não em exagero, né? Ponderar. E também os alimentos mais saudáveis, nada de muita gordura, fritura. Isso é importante. Que serve não somente para a voz, mas para todo o organismo, né? O organismo de uma forma geral. O organismo é uma coisa unitária, que é importante ter esses elementos. Aqui, manda mais uma pergunta aqui de Castanhal, pessoal de Castanhal, né? A Cidade Modelo, um grande abraço, que sempre acompanha aqui a nossa programação. Sou cantor, é o Marquinho Almeida. Sou cantor e escutei dizer que devo beber algo forte, como cachaça ou uísque, antes de entrar no show. Não vejo fazer muito efeito. Posso tomar outra coisa sem ser álcool? Marquinhos, é totalmente desaconselhável esse tipo de substância, principalmente para quando você vai iniciar um trabalho que você vai utilizar a sua voz. Eu acho que o mais adequado nesse momento é hidratar com água, água não muito gelada, para que você possa utilizar a sua voz de uma forma mais correta. E sempre, se você puder, procurar saber como especialista uns exercícios de aquecimento antes de entrar no palco e o desaquecimento ao sair do palco, que aí você vai garantir sua saúde vocal. Certo. Nós temos também Sávio Santos, do Jurunas. Jurunas, bairro famoso, Jurunas aqui. É verdade que o uso abusivo da voz pode dar câncer? Na verdade, o uso abusivo vai gerar uma patologia na prega vocal e se essa patologia não for tratada, pode gerar um câncer sim. Então, nós temos que ter cuidado com o que nós ingerimos e o abuso vocal que nós praticamos. Não pode haver a competição com o ruído da voz, que ninguém aguenta manter a voz alta por um longo período de tempo e se isso for acontecer, vai causar uma patologia e daí gerar uma coisa pior, como o câncer sim. De vez em quando nós vemos figuras públicas, acompanhando figuras públicas, que usam bastante a voz ou gritam muito, usaram com problemas de voz até aparecendo câncer. A gente lembra o próprio presidente Lula que teve problema, o ex-presidente Lula que teve problema nas cordas vocais justamente, talvez por uma série de motivos. Uma série de motivos. Uma pessoa que usava bastante a voz, militante público, usava bastante a voz, fazia ingestão de álcool e fumo e tudo são substâncias que são carcinogênicas, que geraram, acabaram por gerar um câncer. Então, provavelmente, ele já deveria ter algum outro tipo de patologia anterior e que com o descuido gerou o câncer. Certo, isso é importante. Depois nós temos aqui uns parabéns da Paula Mendes, Paula Mendes da Cidade Velha. Ela diz, estou acompanhando o programa e parabenizo a fonoaudióloga Carolina Pina pela explanação. Muito obrigada. Os parabéns para você. Justamente sobre esse tema, assim, quando a gente fala em saúde vocal, distúrbio de voz e condições de ambiente de trabalho, qual é a ligação que existe? São coisas que têm relação? Sim, extremamente. O ambiente de trabalho desfavorável para o indivíduo que usa a voz, ele vai ocasionar a longo prazo alguma patologia neste indivíduo. Então, o ambiente de trabalho, como eu falei, não pode estar muito barulhento, não pode estar muito gelado ou muito quente. Tem que ser um ambiente ameno para que possa o indivíduo exercer a sua função de uma maneira adequada. Muitas vezes acontece isso, né? Os ambientes onde a pessoa está trabalhando não são saudáveis, não são muito desfavoráveis. A pessoa trabalha muito tempo, né? Dependendo da umidade, dependendo de situações respiratórias, isso dificulta mais ainda. Então, é outra coisa. Por exemplo, poeira demais, a pessoa está inalando. O que foi que eu falei? Que a voz é fluxo de ar. Então, inalar a poeira pode causar... A poeira é um alérgico, né? Sim. Então, ele pode também causar problemas vocais. Certo. Qual a importância, quando a gente fala, por exemplo, de aquecer a voz? Eu queria que você explicasse primeiro o que é aquecer a voz, que talvez nem todo mundo saiba como aquecer a voz e por que é importante aquecer a voz. Vamos fazer uma analogia. Eu vou para a academia de ginástica trabalhar meus músculos, certo? O que é que eu faço? Eu aqueço. Certo. Então, eu faço exercícios para trabalhar aquele músculo, para ele começar a pegar o exercício pesado. Então, eu vou fazer exercícios para a minha prega vocal para que ela aguente o tranco do uso contínuo da minha voz durante o meu período de minhas horas de trabalho. Sim. Após eu terminar, a mesma coisa acontece na academia. O que é que eu faço? Eu desaqueço. Desaqueço. Eu vou relaxar, né? Eu vou esfriar os meus músculos. A mesma coisa eu vou fazer com a minha prega vocal. Eu vou fazer exercícios para que eu possa ficar mais relaxado para sair aquela tensão do meu trabalho. Então, eu vou desacelerar. Desacelerar. Desaquecer. Desaquecer. Isso é importante que as pessoas não fazem com muita frequência. Quando a gente vai caminhar, faz o aquecimento e a... E ninguém gosta, né? É, mas faz um pouquinho, né? Porque sente. Agora, para a voz, talvez, tem todo mundo, né? Mas é. E aí, eu recomendo o fonaudiólogo para que seja orientado o exercício mais adequado. Sei. Porque cada indivíduo é um e cada profissão também exige certos exercícios. Então, é só uma avaliação para que possa ser indicado o melhor exercício. E esses tratamentos, de um modo geral, quando a pessoa procura... Porque uma das coisas que acontece, Doutra Carolina, é que as pessoas têm receio de procurar um médico porque os tratamentos são muito longos. Infelizmente, existe essa mentalidade que não deveria existir. Mas, por isso que eu pergunto, os tratamentos de cordas vocais, tratamento de problemas de pólipos, outros, né? Nódulos, todas as várias situações. De um modo geral, são tratamentos longos? Então, a recomendação é que seja o quanto antes melhor, né? Porque aí fica mais rápido. Se nós formos, por exemplo, como a ouvinte disse, tenho dois nódulos. Provavelmente, ela primeiro teve um e continuou realizando sem fazer uma procura médica, aí fez o outro. Então, quer dizer, cada vez vai piorando mais o quadro. Então, o quanto antes, melhor para ser menos tempo. Certo. E aí, devido à orientação, vai ter uma orientação já prévia, para que se torne dia a dia, cotidiano, esses exercícios, que aí não precisa mais ir no profissional. Basta só realizá-los em casa. A Maria da Graça Malcher, da Cidade Nova 5. Um abraço. Toda a Cidade Nova, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Grande abraço. Vocês sempre nos acompanham. Obrigado pela audiência, pela preferência. Ela pergunta assim, o Pedro, filho do cantor Leonardo, disse que agradece muito a fonoaudióloga dele, pois isto, por isso, por isso que ele está falando novamente. Como é que acontece essa ajuda? Talvez reforçar, porque eu acho que ela quer colocar em evidência que ele deu muito, evidenciou muito trabalho a fono. É, o tratamento do Pedro foi um pouco diferente, diferenciado, não foi especialmente para a voz. O Pedro sofreu um acidente que teve um grande trauma na questão central, no cérebro, né? E que isso atingiu a área motora. A área motora é a área que está ligada à fala. Então, a fala dele ficou desarticulada devido ao acidente. Então, a fonoaudióloga trabalhou aí exatamente em exercícios para a articulação e aí a pronúncia fica melhor, porque quando fica a fala toda desarticulada, aí já fica difícil a comunicação. Talvez tenha sido por isso, porque ele conseguiu falar com mais precisão. Exatamente, um cantor, uma figura pública que fala, que usa a voz como instrumento de trabalho. E sem essa articulação adequada, provavelmente ele não conseguiria exercer a sua função. Certo. Depois temos a Roberta Martins de Nova Marambaia. Um abraço, Roberta. Ela pergunta, os planos de saúde cobrem os tratamentos de voz? Sim. Onde é seu consultório? eu pergunto. Sim, o plano de saúde alguns sim cobrem a fonoaudiologia, até porque é uma decisão da segurança de saúde, né? Foi uma determinação da fonoaudiologia fazer parte do plano. Se o seu plano não tiver, vá atrás dos seus direitos, porque é regulamentado. É regulamentado, né? E a pessoa, se quiser procurar, tiver contato, quiser contato com a profissional Carolina Pina, o que é que ela deve fazer? Onde é que ela deve procurar? Existe um? Existe. O consultório fica na Vanda em Colque, entre Boaventura e Domingos Marreiros. O número é 670. Posso dar o telefone? Pode. 3241-2417. Ok, isso é importante. Vamos, então, dicas, a gente está quase chegando no final, tem poucos minutos ainda, mas você pode ainda telefonar e 40 06 9211 e quiser fazer mais perguntas, ainda nós temos tempo. As dicas importantes, se nós tivermos que colocar em evidência alguns elementos importantes do cuidado com a voz, o que é que você colocaria mais em evidência? Primeiro de tudo, fundamentar uma boa respiração. Se você não respira bem, você não vai conseguir exercer a sua profissão, o uso adequado da sua voz. Porque também as patologias de nariz, de respiração, elas também vão influenciar de alguma forma. Então, e outra coisa importante, a respiração, ela tem que ser aqui, aqui, a fragmática, e não aqui em cima. Então, essa coordenação pneumofonólica da articulação, da respiração, ela é super importante. Isso é uma outra, a primeira coisa que o fonaudiólogo vai ensinar ao paciente a respirar corretamente. Muita gente acha que respira e não respira. Depois disso, a gente tem que ter cuidado com o nosso vestuário. Sapatos apertados dão alteração na fala. Roupas apertadas, cintos apertados, nada mais se mexer nessa área aqui do diafragma, vai dar alteração. Depois, a gente tem que ter cuidado com a temperatura. Nada nem quente demais, nem muito frio. E aí, a partir disso, a ingestão dos alimentos saudáveis e cuidado com essas bebidas que nós falamos, como café, refrigerante e álcool. Certo. Em relação aos pais, em relação aos filhos, que muitas vezes podem observar alguma anomalia ou alguma diferença na voz, quais são os cuidados que os pais devem ter, o que é que eles devem levar em consideração quando dependendo da idade da criança em relação aos filhos. Eu acho que o fundamental para os pais é não deixar a criança chorar e gritar muito por muito tempo, porque isso dá alteração na fala. Então, ficar atento à questão de rouquidão e uma outra coisa que criança também costuma ter é o refluxo. Então, se a criança tem muita regurgitação após as alimentações, ficar atento porque o refluxo também interfere na prega vocal e também pode dar algum dano na voz. Sei. E quando acontece fatos de crianças assim, os pais procuram sempre muito tarde ou não? Eles notam logo é uma coisa recorrente? Aí depende dos pais. Tem pais mais precavidos, outros não. Que observam assim, né? Observam, é. E a questão quando vai mudando a faixa etária, por exemplo, a pessoa quando está criança é uma voz, quando está adulto e depois quando chega na terceira idade é uma voz mais... A voz, ela acompanha o nosso desenvolvimento, né? Então existe a parte da criança, a fala que a gente chama infantil, aí depois vai vir a puberdade, né? Que vem os hormônios, isso muda um pouco, principalmente nos homens, isso muda um pouco. Depois a voz madura e até o próprio envelhecer, a voz envelhece junto. Exato. Há uma flacidez das pregas vocais. Então você também nota a idade da pessoa pela voz. Certo. A voz, ela tem muito a ver com a nossa identificação. É. Por isso que nós temos que cuidar também. Então eu queria perguntar justamente. Muitas vezes é um processo natural, mudança de voz entre a pessoa jovem e a pessoa da terceira idade. E que elementos eu posso saber que não é somente um processo, vamos dizer, normal que acontece na vida da pessoa, mas que existe uma anomalia ali, alguma coisa que não está correta. Para quem está ouvindo, eu acho que fundamental é a roquidão. A roquidão, né? E se a criança queixa também sobre dor, né? A dor também. A dor de garganta também pode ser um fator que acender a luz ali. Mas, por exemplo, a voz da pessoa com mais idade é sempre mais grave, né? Sempre mais... Agora, é diferente da mais grave do que da roquidão, não é isso? É diferente. O do homem é sempre mais grave do que a mulher. A mulher é mais aguda, né? Certo as pessoas que fumam. As fumantes vão ter sempre uma voz grave. Certo. Depois aqui pergunta, gagueira tem cura? Não sei se está ligado a... A gagueira não tem a ver com a voz. Não tem a ver com a voz. A gagueira é um processo... De Paraná, em Rondônia. Um grande abraço para Maria Paula Nascimento. A gagueira, ela é um processo também motor. Tem a ver com o nosso cérebro, né? E ela, não é que eu possa dizer que tem uma cura. Ela tem fatores que a gente atenua essa gagueira. Então, a gente vai fazer um certo trabalho para tentar driblar essa coordenação do cérebro. Agora sim, ela tem a gagueira fisiológica que a criança pode desenvolver e que passa. Agora, se não passar, tem que procurar um especialista. Certo. E para a gente concluir, nós estamos já no final do programa. O Eduardo Carvalho do bairro Nazaré pergunta sobre o dia da voz. Dia 16 de... de abril. De abril se celebra muito o dia da voz. Qual a importância? Por que que se escolheu um dia para celebrar a voz? Pois é, o dia mundial da voz é justamente para as pessoas terem esse cuidado com a saúde vocal. A voz, ela é um instrumento de trabalho de muitos e é a forma de nós nos comunicarmos. Então, ela é... a gente tem que acender essa luz aí justamente por causa dos câncer, dos câncer, né? As patologias que geram câncer. Então, é uma coisa muito difundida. tem comercial na televisão, tem o dia comemorativo, tem uma série de eventos. Quem estiver interessado é só procurar na internet que tem coisas aqui até em Belém que nós vamos promover junto com a sociedade de fonoaudiologia, né? Sim. Então, ela é... por isso que ela é importante porque a saúde vocal a gente tem que ter a atenção. Atenção. Eu queria agradecer mais uma vez, Carolina Pina, pelos esclarecimentos. Você viu quantas perguntas chegaram também justamente porque o tema é interessante, o tema de interesse do nosso telespectador. bom trabalho também, né? Eu espero que também as pessoas te procurem para... E a você que nos acompanhou, obrigado para todos vocês que mandaram a mensagem. Estão chegando mais mensagens, mas infelizmente a gente não vai conseguir mais responder. Mas obrigado pela audiência, pela preferência e até o próximo programa. E aquilo que eu disse no bloco anterior, se você tem alguma sugestão de algum tema que nós possamos desenvolver aqui no programa, basta escrever para a nossa produção. Um grande abraço e até o próximo programa. Tchau!